O ser humano sempre quer ter controle das coisas, ele quer ter controle de tudo. Então ele vai atrás das notícias, da mídia, para conseguir ter explicações para aquilo que vem acontecendo. Quando, na verdade, isso é pura ilusão do controle, porque a gente não tem controle sobre nada. Poxa, pensa comigo, se as ações caíram em um determinado dia. Um site, tu vai entrar num site, tu vai ler lá que as ações caíram por causa de XYZ. Alguns vão dizer que é porque foi revisada a perspectiva, a expectativa do nosso PIB. O PIB é o produto interno bruto, é o que mede o crescimento do país, ou o decrescimento, a evolução ou involução da economia do país. Ah, porque a projeção para o PIB foi reduzida de 2% para o ano para 1%. Se tu entrar em outro site de notícias, vai dizer outra coisa. E aí, se tu entrar em um outro site, vai dizer outra coisa totalmente diferente. Cada um está tentando provar o seu ponto, cada um está tentando mostrar que está certo. E a gente vai ter várias justificativas por causa dessa alta da Bolsa. Quando, na verdade, pode não ter sido absolutamente nada disso que fez a Bolsa subir. Pode ter simplesmente sido um investidor ou um fundo de investimento muito grande, com bilhões, literalmente bilhões ou dezenas de bilhões de dólares que começou a investir, ou incrementou ainda mais os seus investimentos em ações do país. Como ele fez uma forte oferta de compra de ações, ele fez as ações subirem. Basicamente isso, simplesmente isso. Quando as ações caem, a mesma coisa. São várias justificativas que são dadas para tentar fazer a gente ficar mais tranquilo num mundo que é incerto. Porque o mundo dos investimentos de renda variável é totalmente incerto. Não tem uma simples justificativa. Só que a gente quer estar com a sensação de que a gente está controlando a situação. Por isso a gente vai atrás de notícias. Por isso a gente vai atrás da mídia. Quando, na verdade, isso é pura ilusão do controle. Porque a gente não tem controle sobre nada.